Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Juan. Bom galera, hoje estamos aqui no canal com mais um vídeo. E bom, hoje eu tô aqui pra mostrar pra quem me seguia no meu primeiro canal, que foi uma coisa de muito, que me preocupou muito, foi que os meus tablets, que era onde eu mexia muito nele, ele acabou quebrando. É, então quem já viu lá no canal o Super Lucario Games, se liguei ainda, que era o nome dele, sabe que ele, eu não tô postando mais vídeo. E aconteceu isso, que eu gravi um vídeo hoje de manhã e não postei. E aconteceu que era um vídeo de um hacker de Cláudio Royale. Gente, é muito sério isso, porque eu tô perdendo, já eu perdi um canal. E eu tenho minha conta oficial, só não vou falar o nome do e-mail tudinho, que eu sei, o e-mail de cor. Eu não vou falar ele porque todo mundo vai querer roubar minha conta, e eu não posso falar isso, tá vendo? É só sobre, eu tô de casaca aqui, que nem vocês estão vendo esse casaca, essa parte aqui dele me incomoda muito. Mas, hoje eu tô aqui com um vlog também, que, por isso que não tá mais saindo muito vídeo nesse canal. Primeiramente que, onde eu nasco, ao menos eu gravo vídeo. Então, fica meio sem sentido pra eu gravar muito. E até no meu outro canal, que é no tablet da minha mãe, que foi o meu primeiro tablet a funcionar. Eu usava o celular, essas coisinhas aí de antigamente. Eu usava o celular bem velhinho, pelo sinal que minha mãe tinha, só que ele quebrou. Eu usava ele, ouvindo música, essas coisinhas. Música de criança, quando era pequena, né? Mas, bom, gente. E só pra avisar isso aqui nesse canal, por favor, se inscrevam. Porque é muito complicado pra gente, sem filho de celular. Então, por favor, esse é o celular que eu da minha mãe. Eu tenho esse canal nele, porque eu disse pra minha mãe, pra gente ter um canal. Só que minha mãe, pelo fato de ela não ter, ela tem tempo pra ela não querer gravar, ou então ela diz que não tem tempo, porque ela tem que tomar banho, essas coisinhas. Ela não pode tá fazendo isso, ó. Então, o sinal tá diferente, que normalmente eu gravo pra esse lado aqui do espelho, e agora eu tô gravando pra esse lado aqui, que é o lado no chuteiro, né? Bom, é isso que eu tô querendo avisar isso aqui pra vocês. Tem que sair em jogos? Tem, beleza. O vídeo vai ser rapidinho aqui ou não, eu não sei. Eu tô avisando isso pra vocês aí, que eu tô fazendo pra uma situação difícil, eu perdi muitos jogos hoje. Então, pra o... pra falar, me fortalecer aqui da hashtag Força Arruda pelo tablet. E que vocês dêem o seu like, vocês vão tá ajudando muito. E eu vou tá ligando... Eu vou tá fazendo uma vaquinha pra comprar outro celular e começar com o canal de novo. Bom, é isso que eu queria falar pra vocês. Eu vou acabar o vídeo com ele aqui. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal. Mas eu não vou agora não, porque eu vou dar um aviso da semana. É... Minha mãe, quando ela for gravar algum dia, ela vai... Tá saindo sobre mensagens bíblicas. Eu falei isso pra ela. E quando for de jogos, eu vou tá gravando ou vlogs. Porque minha mãe, ou então minha mãe também vai gravar vlogs. Eu não sei direito. Porque a gente sabe jogos, pra mim, eu não gravo capturando a tela, porque não dá pra gravar nesse solo live. Nos vídeos antigamente que eu tinha gravado, eu falei um... Tá vendo bem? Que o celular ainda ele tinha memória pra tá baixando os jogos, essas coisas. Mas ele não tava com a memória já grande. Porque esse celular dela, ele fica preenchendo a memória muito alta. Por favor, se inscreve no canal. Então, não dá pra tá gravando essas coisas aqui. Que quando eu fui começar, já tá falando de armazenamento, armazenamento no cheio. Só que eu tô querendo que nem liga, eu tô paciência, eu já queria gravar o vídeo. Mas não sei disso. Mas bom, gente, eu vou acabar o vídeo aqui. Muito obrigada a todos por ter assistido. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. E fui!